Abra a porteira, Zé Vem chegando uma lação Na garupa, uma linda mulher Pra guiar seu coração Abra a porteira, Zé Vem chegando uma lação Na garupa, uma linda mulher Pra guiar seu coração Bote lenha no fogo Bote mais água no feijão Vá na venda de Luiz Fumaça E traga um conhaque de alcatrão Vá chamar o sanfoneiro Guarquinha, traga o melê Hoje vai ter muita dança Vai ter muito fuso Abra a porteira, Zé Vem chegando uma lação Na garupa, uma linda mulher Pra guiar seu coração Abra a porteira, Zé Vem chegando uma lação Na garupa, uma linda mulher Pra guiar seu coração A casa tá rebocada A casa tá rebocada Foi Romão quem rebocou Na geladeira, um biscuit No centro, um jarrinho de flor No terreiro, uma lacada Forró tem que ter zoada Forró tem que ter calor Abra a porteira, Zé Vem chegando uma lação Na garupa, uma linda mulher Pra guiar seu coração Oh, e abra a porteira, Zé Vem chegando uma lação Na garupa, uma linda mulher Pra guiar seu coração Abra a porteira, Zé Vem chegando uma lação Na garupa, uma linda mulher Pra guiar seu coração Oh, e abra a porteira, Zé Vem chegando uma lação Na garupa, uma linda mulher Pra guiar seu coração Bote a lenha no fogo Bote mais água no feijão Vá na venda de Luiz Fumaça E traga um conhaque de alcatrão Vá chamar um sanfoneiro Quartinha, traz o belê Hoje vai ter muita dança Vai ter muito fuzoeiro Abra a porteira, Zé Vem chegando uma lação Na garupa, uma linda mulher Pra guiar seu coração Abra a porteira, Zé Vem chegando uma lação Na garupa, uma linda mulher Pra guiar seu coração A casa tá rebocada A casa tá rebocada Foi o irmão que rebocou Na geladeira, um biscoito Na geladeira, um biscoito No centro, já revivrou No terreiro, uma ladada Forró, tem que ter zoada Forró, tem que ter calor Abra a porteira, um biscoito Abra a porteira, Zé Vem chegando uma lação Na garupa, uma linda mulher Pra guiar seu coração Abra a porteira, Zé Abra a porteira, Zé Vem chegando uma lação Na garupa, uma linda mulher Pra guiar seu coração Abra a porteira, Zé Vem chegando uma lação Na garupa, uma linda mulher Pra guiar seu coração Abra a porteira, Zé